A noite cai silenciosa, sem cerimônia como de costume Seu perfume barato, glamourosa de fato, impiedosa Vítima do acaso, é mato com seus prazeres que matam a longo prazo Divas de pedra e pó na lida, como flores de plástico nunca morrem Porém nunca tiveram vida, te deram vida Não supostamente asas que tiram do chão, mas não te levaram pra casa Ela pra se confunde sem dó, na praça o desfile comum de menor Na caça ao libido, sandália, vestido, erguido por dramas de sonho e só No sereno das avenida, uma viagem irreal Muito provavelmente só de ida e coragem condicional de sina Uma sensação que chega a parecer tristeza, mas é só cocaína Produzi, embrulhei, dividi, carreguei, te vendi, faturei e Consegui, te ganhei, iludi, conquistei, te prendi, te peguei, fi Produzi, embrulhei, dividi, carreguei, te vendi, faturei e Consegui, te ganhei, iludi, conquistei, te prendi, te peguei Aquece como gelo, ele aquece nesse descabelo Frio, entre olhares de nojo e zelo Um apelo no deserto, tudo por uma falta ao passado Ou alguém que queira tê-lo perto e bem Cê vê, sem ver, perdeu tudo que tinha Hoje rouba a frentinha de toca-cd Pra vender, escapar do açoite E trocar por mulheres na noite Suor de mulheres da noite, podia Mas essa nóia parece ser bem maior Quando se tá com a barriga vazia Olhos vermelhos, sede não para Madrugadas são escuras, mas sua realidade é clara Se depara com um fim, cara E prepara mais uma estica pra saciar sua cara Assassina a Seara, a última não te levou Talvez essa se dê ao trabalho, então enfia a cara Vai! Produzi, embrulhei, dividi, carreguei, te vendi, faturei e Consegui, te ganhei, iludi, conquistei, te prendi Te peguei, fiz! Produzi, embrulhei, dividi, carreguei, te vendi, faturei e Consegui, te ganhei, iludi, conquistei, te prendi, te peguei e Produzi, embrulhei, dividi, carreguei, te vendi, faturei Consegui, te ganhei, iludi, conquistei, te prendi, te peguei Produzi, embrulhei, dividi, carreguei, te vendi, faturei Consegui, te ganhei, iludi, conquistei, te prendi, te peguei